Esse jogo lá no Hot Zone, você tem que ficar socando o jacarém, eu dei um só nela. Galera, olha quem apareceu aqui, depois de muito tempo de recuperação. E agora tá andando, mostra você andando. Você consegue tirar a camiseta pra mim, fazendo um favor? Tá andando! Tá de volta, meu povo! O que é que eu faço com a da minha? Tem algumas escorriações, tá bom? Eu vou tá fazendo a limpeza, fazendo curativo, você troca de 6 em 6 horas, montando uma caulinha seco, tá bom? A gente tá fazendo uma janta, é um galeguinho. Tá bom. O bom de morar mesmo com o domenário, pô, vai que a gente come na casinha. Certinho. Saudade de vocês!